Quando você acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. O mundo muda o tempo todo e a sala de aula é um organismo vivo, precisa pulsar junto com as mudanças. Por isso que nosso time de educadores é sempre acolhido, estimulado e instigado a continuar se profissionalizando após sua formação inicial. Tudo isso por meio dos nossos cursos livres de formação e especialização, incentivo à pesquisa, certificados internacionais, treinamentos, aulas especiais, pós-graduação e, é claro, os eventos para compartilhar aprendizados. Assim, nossa equipe se mantém sempre atualizada e motivada para transformar, educar, inspirar e aprender. Com professores e educadores sempre atualizados, os estudantes conseguem ter ainda mais protagonismo, inspiração e motivação para construir suas próprias histórias. Legenda Adriana Zanotto